Fala aí pessoal! Beleza? Guitz aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês, galerinha, se vocês já viram no título que eu vou fazer, mas antes disso, vou mostrar o bug aqui, louco, 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 inédito, rapaziada! Se liga só aqui que eu descobri em live, rapaziada, eu tô fazendo live e fazendo vídeo ao mesmo tempo aí. Mano, olha o bug que eu achei, galera, tá vendo esses dois lootbox? O que que pensa a Guitão? Guitão não tem medo de gastar, Guitão vai lá comprar uma caixa, comprei a caixa, ó. Pum, meu CP sumiu, meu CP sumiu, todo mundo viu, ok. Vou comprar aqui outra caixa, pum, meu CP sumiu também, galera. Só que aí o que que vem, galera? Isso aqui, essas duas caixas que tá aqui, é a caixa que vai chegar da nova Season, então vocês podem relaxar, galera. É a caixa da nova Season, entendeu? Ou seja, essas caixas aqui, a gente já sabe que é do novo passe, provavelmente o passe chega amanhã ou então daqui a dois dias, ó. Que os lootboxes tá tudo pra sair, as missões sazonais também, então tá pra chegar a qualquer momento, rapaziada. Então esse bug aqui que eu descobri, ó, como que eu descobri? Tu vem aqui no armazenho, ó. Olha aqui, tem duas, três caixas novas, olha que bug louco. Aí eu venho aqui, ó, caixa Fire West, foi a que eu comprei agora há pouco. Caixa aqui, ó, outra arma. E outra caixa, mano, é tudo caixa que tá pra chegar. Ou seja, a gente já sabe que essas caixas aí, tá tudo bugado, hein? E é a caixa do novo passe. Então simbora, Call of Bugs, e vamos ver quando vai chegar a atualização finalmente. Esse foi um vídeo bem rápido, tamo junto, abraço do burguês, e é nóis, valeu!